Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu destino. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Sem levantar, não chore não, é só dois dias, eu só preciso de você, vai mais um dia. Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Sol, girassol, vem de vento solar, você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar, o dia sol da cor de seu cabelo. Sol, girassol, vem de vento solar e estrelas do mar, o dia sol da cor de seu destino. Sol, girassol, vem de vento solar e estrelas do mar, o dia sol da cor de seu destino. Voxetri também vem de vento solar. Voxetri mesmo?! Voxetri mesmo?! Voxetri mesmo?! O meu pensamento tem a cor de seu casil O meu girassol tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu casil O meu girassol tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu casil O meu girassol tem a cor de seu casil O meu girassol tem a cor de seu casil Dois de razão que tem a dor em seu caminho Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto